Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade Tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas Quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card Pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, Tubarão na área Trazendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de Soul Green Na verdade, Green Soul, né galera? Eu inverti os papéis aí Troquei os nomes Então galera, segundo episódio aqui Eu curti demais esse jogo, tá? Achei da hora Eu espero que vocês também tenham gostado Pelo feedback que vocês deram aí Vocês se amarraram Deixa aí no comentário aqui Hashtag baixei, beleza? Que eu vou saber quem tá jogando esse jogo junto com o Tubarão aí Tamo aqui ó galera, vamos ver aqui ó Cadê? Vamos aqui no boneco aqui ó Nós estamos no nível 4, tá galera? Nível 4 Essa é a paradinha aqui, beleza? Nós chegamos aqui ó galera Vou sair aqui pra vocês verem Qual é a área que nós estamos aqui Cara, é um jogo medieval Nós estamos nessa área aqui, tá galera? Nós chegamos nessa área aqui ó Ataqué de caravana Entendeu? Provavelmente atacar a caravana aqui E nós vamos lá buscar os recursos Parece que é tipo aquele avião caído, tá galera? Então vamos lá galera Dei uma melhoradinha aqui Botei a facecam Aqui embaixo aqui Eu não sei se aqui vai ser o melhor local Dependendo do jogo lá em cima Lá onde tá o nome Tubarão Entendeu? Porque aqui galera Tava escondendo o mapa Eu não conseguia ver nada aqui no mapa aqui Tá galera? Então vamos lá ó ó Tem uma paradinha aqui Show aqui ó Já caída aqui ó Vamos pegar essa carroça destruída E vamos ver o que tem aqui de bom pra gente aqui Tá galera? Opa, uma calça Nós estamos de calça Vamos botar aqui ó Vamos equipar Que a gente tava com calça já Tá galera? Coloca a paradinha pra cá Beleza Show Vamos pegando tudo Tem direito aqui Tá galera? É moleque Beleza Show de bola Tem um baú aqui Cara Esse jogo é lindo demais Cara O som dele cara É top O som é top Uh moleque Essa daqui dá dano de 36 Speed É 1.3 galera Top demais Beleza Ah pensei que tava me atacando aqui tá Tem essa carroça aqui Rapaz Bagulha aqui é insano Mano É É pauleira mesmo Ih rapaz Que que é isso aqui? Dá pra gente equipar? Não dá pra equipar não Tá? Vamos jogar essa caveira pra cá Isso aqui dá pra gente equipar Vamos equipar aqui ó galera Show Essa parada aqui É aquela parada que dá pra fazer o baú lá Beleza Show de bola Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui ó Tem Ih tá vindo um zumbi ali Ih rapaz Que porra é essa aí? É um cavalo caído galera Toma parceiro Toma Ih rapaz Não morre fácil não hein Bichinho ali É carne de pescoço Vamos pegar esse Essa paradinha aqui Que eu não sei pra que que é Vamos ver se dá pra comer essa parada aqui Dá pra comer não hein galera Dá pra comer não Beleza Split Split o que galera? Split Também não sei que Reparada estreia Olha lá Vai 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 ao contrário né galera Beleza Rapaz Que porcaria é essa aqui malandro Bicho feio da porra cara Olha isso Que isso moleque Ah moleque Detonaram o cavalo malandro Ali Bagulho doido Medonho da porra Vamos pegar tudo que tem direito aqui Beleza Show Eu não sei se vai dar pra gente voltar aqui Olha galera Tem outra paradinha aqui Ih rapaz Ih é top demais né galera É top Tudo que a gente queria era recurso Tá galera Tem bota aqui Vamos botar a bota aqui Vamos ver se essa calça aqui Tá Não é Vamos guardar Que parada é essa daqui ó É Tem uma paradinha aqui Top aqui hein galera Ao de pouquinho Isso aqui é o É tipo uma pá né Vamos colocando pra cá Vamos colocando pra cá Show de bola Vamos no miudinho Tá galera Sem pressa Essa paradinha aqui Que eu queria saber O que que é no chão Galera Olha lá Pega e some Tá Uma parada meio estranha Que tomara que Dê tempo da gente voltar Pra nossa casa aqui Tá vindo um candango aqui hein galera Tá vindo um candango aqui Beleza De chapéuzinho aí Ele bate doido hein galera Ah ele tira 4 de vida nossa Tá Ele tira 4 de vida nossa Vamos comer essas frutinhas aqui ó Beleza Show Opa Ficamos full Ficamos full Vamos ver aqui Ah moleque Pega aí ó Essa paradinha Essa daqui ó É Vamos lá Vamos lá Vamos pegar uma poçãozinha ali Rapaz Top hein galera Top Essa área aqui é muito delícia Malandro Porra Ficou meio estranho né galera Isso aqui é o que galera Dá pra equipar isso aqui Dá pra equipar moleque Vamos ver como é que tá Nossa personagem Vamos ver aqui ó Olha isso Só tá faltando o casaquinho E essa parada aqui é o que Essa parada aqui ó Não fica Eu queria saber Pra que que é essa parada aqui galera Vamos ver Ela não fica não Vamos ver aqui Esse aqui é uma parada vazia Igual essa daqui ó Tá vendo Mas tá maneiro Tá maneiro Vamos ver se dá pra gente trocar aqui ó Dá pra trocar tá Quando a gente pega e troca ali Show de bola Toma bonito na fita É Não dá pra pegar Vamos tirar essa parada aqui ó Vamos botar essa parada aqui Não sei São itens diferentes né galera Olha lá Outro Monstrengotengo ali galera Esse meu porretinho também Não dá dano nenhum cara Impressionante Vamos trocar aqui Vamos colocar essa parada aqui Já que a gente acabou ali Não dá dano nenhum Beleza Show Nós abrimos aqui acho que não abrimos esse baú aqui não tá É galera Top hein Caraca o garfo do Garfo do vermelhinho malandro Deixa essa parada aqui Beleza Vamos deixar essa parada aqui Aqui nós já abrimos né Beleza Show Vamos abrir essa carroça aqui Destruída aqui É Rapaz Um farmzinho louco Que parada Rapaz É tanta coisa diferente aqui cara Que eu não sei nem o que pegar Mané Na moral Eu não sei nem o que vou deixar esse vazio aqui Isso aqui dá dano Dá dano galera Dá dano 27 Ó Ó Várias paradas com dano 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 de 25 Dano de 36 Nós estamos pegando um arsenal já Logo na primeira Viagem nossa aqui hein galera Na primeira viagem Outro cavalo Destruído aqui hein Achei insana Essa parte do cavalo Destruído aqui hein galera Porra Essa parada aqui dá dano também Rapaz Que isso galera Vamos deixar esse carvãozinho pra cá Porra Essa paradinha aqui galera Vamos deixar essa parada aqui Que a gente já tem já Pelo menos vamos 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 ver que a gente vai Rapaz Muita coisa pra farmar cara A gente tem que vir aqui quantas vezes cara Olha isso Porra Tem que vir aqui muitas vezes cara Muitas vezes mesmo Deixa essa colher ali Vamos pegar essa parada ali Beleza Show Que isso galera Tô até me perdendo Deixa eu vir aqui no outro cavalo aqui Que a gente vai indo de De ponta em ponta ali Tá galera Beleza Show Pega aí É garoto Que isso rapaz Tá dando um banho no last day aí Porra que é filho Esse daqui que é moral Pra galera rapaz Não sei nem que parada é essa daqui Tá Eu vou deixar essas paradas aqui Que tem um só E vou pegando as paradas Que tem dois Isso mesmo que eu vou fazer É que a gente pega e lota Lota né galera A gente pega e lota a parada Todinha aí E vamos que vamos né Tomara que dê tempo Da gente poder Rapaz Isso aqui deve ter 34 de dano galera 34 de dano É Vou deixar essa parada aqui Galera Vou deixar essa parada aqui Show de bola Eu não sei Eu não tô conseguindo Na verdade Não dá pra farmar muito Tem muitos itens cara Será que nós vamos deixar Coisa pra trás aqui Vamos ver se a gente consegue equipar Consegue equipar Hein galera Consegue equipar Mas Tem um mapa aqui Tem essa parada aqui Vai ficar coisa pra trás Galera Vai ficar coisa pra trás Não tem jeito É muita coisa pra farmar E vamos que vamos Tá É Que isso galera Ó Na moral Na moral Eu não sei o que pegar aqui primeiro Tá Tô perdido Porque é muitos itens Cara É muito Pra quem tá começando no jogo Olha isso galera Olha isso aqui Que a gente tava precisando Ó Completamos Show de bola Isso aqui vai ficar Fíbula Isso aqui é um pano Na verdade né galera Isso aqui nós já abrimos Já abrimos Esse outro aqui nós não abrimos não Um pequenininho ali Tá Afastado Tomara que dê tempo de ir e voltar Na nossa casa Tá galera Porque aí Tem aquelas paradas ali ó Dá pra gente pegar isso aqui Beleza Show Vamos ver esse outro item aqui Rapaziada Tá top hein galera Tá top demais Não vou fazer tudo isso num vídeo só não Porque Vai levar muito tempo aqui Beleza Vamos ver essa carroça aqui Acho que a gente tá chegando no final aqui galera Com certeza Tô até cansado já de tanta coisa Que Rapaz Olha isso cara Que isso mano O jogo tá lindo O jogo está lindo O mapa gigantesco E a gente Com esses itens todos Pra pegar Cara Com esses itens todos Pra pegar Pega aí ó Show Vamos jogar pra cá galera Por que que eu vou jogar pra essa parada aqui ó Porque dá pra gente fazer isso aqui ó Ó Sete Beleza A gente pega Dá uma farmada aqui ó E joga pra cá Beleza Show de bola Vamos abrir aqui Esse outro aqui Tem mais um ali em cima hein galera Tem mais um ali em cima Não tá Não tá Não dá pra pegar É nada Esse daqui Tem um Tem um Um cavalo aqui Destruído aqui né galera Sapecar o cavalo Tadinho do bichinho né galera Tadinho do bichinho Beleza Ó Mais esses itens aqui Que a gente vai pegar ó Esse aqui a gente pega também Beleza Show Tô meio perdido aqui na espada Que é tanta coisa pra fazer né galera Tanta coisa pra fazer que Beleza Show de bola O que a gente vai fazer aqui galera Eu vou partir pra nossa casa E vou tentar pegar o restante Que ficou aqui cara Infelizmente Tomara que consiga Que eu consiga fazer isso aqui Tá galera Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Tá Tamo junto aí galera Abração Foi